José, São José, oh vai, São José E de alegres cantemos, a Deus temos louvor São José, exaltemos, sempre com mais perdão São José, abra as nossas mãos, seja o nosso bom protetor Aumentai o nosso terror, aumentai o nosso terror Nossa grande valia, venha nos socorrer Com Jesus e Maria, oh possamos morrer São José, abra as nossas mãos, seja o nosso bom protetor Obrigado a todos aí, pelo carinho, pela oração Não mereço tanta homenagem, mas agradeço que tudo seja feito para a maior glória de Deus, né? Deus é bom e Ele cuida de nós Tem mais aqui, oh, tem mais um pedido aqui, oh Nossa, é um presente, olha o kit completo Completo, lindo, 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 sim Parabéns, parabéns Puxa, agora eu fiquei aqui, como que eu faço? Eu seguro, você vai dar para o André agora Olha só, deixa eu ver, você me ajuda Obrigado, nossa, boa, Luciana E esse aqui, André? Rapaz, eu não comprei, deixa eu te adanço Parabéns, hein? Rapaz, nós fazemos aniversário coladinho, hein? Você viu? Ó, ó, ó Você é novo, você é louvado, você é de Deus Parabéns, viu? Todas as homenagens aí também A você, que é um cantor de Deus, um homem de Deus também Uma pessoa que está construindo aí a sua vocação a cada dia Parabéns Eu quero agradecer mais uma vez a Magda Pela mensagem, porque A Magda também tem sido uma pessoa, assim Muito especial na minha vida, né, padre? Então, o que ela disse Assim, eu fico, de fato, emocionado Foi um presente, um presente de Deus pra mim Eu mando no Twitter aqui, ó A Magda rezou pra São José E São José tem o melhor namorado pra ela E o melhor namorado Não, não, não Aí, além de tudo, é humilde ainda Onde que ela vai arrumar o outro namorado mesmo? Tá vendo? Todas essas perguntas Por isso aí a dica, reza Parabéns, hein? Parabéns Parabéns, cara Padre Francisco O tempo passou voando Eu até peço desculpas um pouquinho Por essa festinha Acabou tomando um pouquinho do tempo Da sua entrevista Mas eu agradeço imensamente a sua participação Seja sempre muito bem-vindo Deus abençoe Nós vamos chamá-lo outras vezes Pra vir conversar com a gente A sua presença é muito carinhosa Muito simpática Muito obrigado Parabéns Parabéns pro Senhor também E pra sua festa, né? Sua paróquia amada e querida Que dia 19 vai estar celebrando Paróquia São José Esposo da Virgem Maria Louvado seja dia Padre, nos dê a benção Então por intercessão de São José Pra gente encerrar esse programa O Senhor esteja convosco Ele está nele de nós Pela intercessão de São José Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Mais uma vez, muito obrigado Obrigado e parabéns André Muitos anos de vida O Senhor também Muitos anos de vida Amém Parabéns Dudu Parabéns Danilo Luciano, muito obrigado pelo carinho Parabéns pra você também Parabéns a todos Um bom descanso Uma boa noite pra você E até semana que vem Com a graça de Deus Tchau Adotivo de Jesus Que educou o salvador Sou o devoto de José Eu sou o fã de São José Pai, adotivo de Jesus Que educou o salvador Sou o devoto de José Um homem forte, silencioso Tão sensível ao pensão Que o sonho no dia Deus E revelou Seu plano de amor E salvação de um Deus Que se encarnou no nosso meio Meu irmão E a partir daquele dia Recebou O nosso bom profundo O nosso pai O nosso irmão O nosso pai O nosso Jesus O nosso irmão